Você já ouviu falar do Acordo Certo? É uma plataforma de renegociação de dívidas e consulta de CPF. Se você quer saber se tem alguma pendência no seu CPF, assista o vídeo até o final que eu vou te contar como fazer isso. Pessoal, antes aquela perguntinha básica para saber se você já se inscreveu no nosso canal e se você não fez isso, eu vou pedir para você se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos que vão chegando por aqui, tá bom? Como que funciona o Acordo Certo? Bom, o Acordo Certo é uma plataforma que contém mais de 30 empresas cadastradas que são parceiras e que permite que os seus clientes possam fazer renegociações de dívidas abertas. Por isso, o Acordo Certo não é o destinatário final dos valores acertados nos acordos. Para ter acesso aos serviços dessa plataforma, um cadastro é necessário. E isso é importante para que os seus dados, o contrato que pode ser firmado em um acordo, prazos e atrasos de negociações, enfim, tudo que for acordado com as empresas, fiquem somente sob poder da empresa em que o cliente procurou para fazer a negociação. Esse cadastro também é importante porque nele existe a opção de aceitar ou não os termos de condição e uso e os termos de privacidade da plataforma, o que vai permitir que seus dados sejam consultados ou não por terceiros. E como fazer a consulta? Bom, se você tem uma ou mais dívidas pendentes, você pode visualizar todo o detalhamento na plataforma e as opções de negociação, que são disponibilizadas pelas empresas donas da dívida em aberto. Pra isso, é necessário acessar o site, o link vai estar na descrição do vídeo e seguir os passos de cadastro. Se você procurou uma empresa que você possui dívida em aberto, fez um acordo pela plataforma, tá tudo certo, saiba que você vai receber um e-mail com um boleto pra que seja feito o pagamento desse acordo. Se foi feito o parcelamento dessa dívida, você irá receber pelo e-mail também o boleto da primeira parcela. Os demais vão sendo enviados também via e-mail. Uma dúvida bem comum que aparece para aqueles clientes cadastrados, né, para os usuários cadastrados no acordo certo é o aparecimento de dívidas que não são reconhecidas por ele. O que fazer? Bom, segundo a plataforma, não há como retirar essa dívida de lá. O que é importante fazer é entrar em contato direto com a empresa que acusa ter uma dívida em aberto e entender o que está acontecendo, tá? O acordo certo vai manter essa dívida lá e provavelmente você vai receber aí, o usuário que está nessa condição, vai receber as mensagens da própria plataforma para a renegociação. Mas, depois de um certo tempo, elas deixam de ser enviadas. O importante é que você procure pelo credor, mesmo que a dívida não seja reconhecida, para correr atrás e tentar solucionar sem que você tenha que pagar por ela. Para não receber mais nenhuma mensagem, notificação ou sugestão aí de negociação sobre essa dívida que você não reconhece, é só você acessar o site e vai clicar na opção ali das dívidas, até você chegar nas pendências, até você chegar naquela que você não reconhece. Feito isso, você vai selecionar a opção não reconheço essa dívida, vai ler as instruções e o contrato que existe ali e, em seguida, ocultar essa dívida. Pronto. Aí você não recebe mais nenhuma notificação sobre ela. Vale frisar que essa dívida que apareceu e você não reconheceu não é quitada, tá? É preciso entrar em contato com o credor para resolver essa situação. Assim como a plataforma não tem o poder de resolver nenhuma pendência de alguma empresa que esteja cadastrada lá, isso cabe a ela, a própria empresa e a pessoa que está com a dívida aberta, tá? O Acordo Certo é uma plataforma intermediária. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você ficou com alguma dúvida, também pode deixar nos comentários que eu descomplico para você. A gente se vê nos próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho